Tão-nos competência no final, competência nas situações de finalização para expressarmos a qualidade que tivemos no jogo, a superioridade que tivemos em muitos momentos no jogo sobre a Argentina, expressá-la no resultado final. Acho que fomos numa entrega extraordinária, uma qualidade enorme em muitos momentos no jogo, contra um adversário também que tem jogadores de uma dimensão muito boa, extraordinária também, e que tem também uma capacidade coletiva muito forte. Estamos todos desiludidos, frustrados por não termos conseguido o resultado que tudo fizemos para o conseguir, mas temos que o sentir também, faz parte. Quando não conseguimos vencer, as derrotas não são iguais. As derrotas doem, moem, mas depois a diferença é ver-se como é que saímos delas. E aí vamos ter que mostrar que realmente somos grandes, somos capazes, e continuamos a ser uma equipa que tem que contar connosco para a resta da competição. Sabemos que podíamos marcar um outro golo e que o resultado seria naturalmente diferente. Não conseguimos alcançar a valorização deles e fazer gol. E eles tiveram a felicidade de dois lances marcarem dois gols e saíram por cima desta vez. Temos com a chance que fizemos um bom jogo, que fomos superiores à Argentina. Eles tiveram a felicidade do jogo e conseguiram ganhar, mas estamos não é mesmo muito focados e vamos continuar com o nosso trabalho. Foi um jogo em que nós demonstramos todo o nosso valor e a nossa qualidade, e ficou demonstrado para todos e percebeu-se pela Argentina que também não conseguia sair. Nós tivemos muita qualidade, ficou pela falta de eficácia, mas isto não baixa em nada aquilo que são as nossas ambições para o resto do torneio. No europeu passado nós perdemos contra a Itália no segundo jogo e depois jogámos contra eles na final e ganhámos. Não sei se isso acontece aqui ou não, ou sei lá que consigamos outra vez que isso aconteça, mas eu acho que o importante mesmo aqui é jogo a jogo e em nada vamos desistir porque todos os jogos são finais. E se nós queremos chegar à final, mesmo a finalíssima, temos que ganhar todos os jogos.